Música Vimos louvados e adorados, é nosso Deus, vimos trazer o nosso incenso, Os nossos colocados fundidos, o nosso rejeito, da nossa oração, O nosso rejeito, o nosso rejeito, da nossa oração, O nosso rejeito, o nosso rejeito, o nosso rejeito, da nossa oração, O nosso rejeito, o nosso rejeito, o nosso rejeito, o nosso rejeito, da nossa oração, O nosso rejeito, 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 da nossa oração, O nosso rejeito, 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 o É só te ouvir